Olá a todos, esta terça-feira foi mais um dia de tempo instável na cidade do Rio. Dever o transporte de umidade do oceano em direção ao continente e a atuação de ar e instabilidade, houve predomínio de céu encoberto e ocorrência de chuva fraca, moderada, sendo pontualmente forte. Para o período da noite, ainda há condição de chuva, uma chuva fraca, moderada, sendo forte de forma isolada. Os ventos estiveram fracos e moderados. E a temperatura máxima observada foi de 23 graus. Para amanhã, o tempo segue instável na cidade do Rio. Há condição de chuva fraca e moderada de forma isolada no período da madrugada, sendo chuvisco a chuva fraca isolada no início da manhã. A partir do final da manhã, a nebulosidade diminui, havendo predomínio de céu nublado. Os ventos estarão fracos e moderados. A temperatura máxima prevista para amanhã é de 25 graus. Nesta terça-feira, às três horas da tarde, entrou em vigor o aviso de ressaca da Marinha do Brasil. Este está vigente até nove da manhã do dia 1. Esse foi o Minuto Cor. Até a próxima!